Salve, salve, Stalkers! Hoje eu vou mostrar como pegar uma submetradora já no comecinho do jogo. Bom, vamos ao vídeo. Primeiro devemos ir ao esconderijo do fundador. Ao chegarmos, vai ter um cartão de acesso para o setor 13 em cima da mesa. Depois de pegar, temos que voltar ao setor 13. Agora, temos que descer dois andares, para o B2. Ao abrir a porta, devemos ir na última sala à esquerda. No chão, vai ter um fusível. Vamos pegar e descer mais um andar, para o B3. Colocamos o fusível no lugar e ligamos a luz. Depois de abrir a porta, devemos desligar a luz. Agora, vamos no ventilador que parou de girar. Ao passar por ele, entramos em uma sala e pegamos uma chave. Agora, devemos subir novamente ao B2. Agora, devemos subir novamente ao B2. de uma pancada. Basta usar a chave que pegamos e entrar. E pronto. Agora, você tem uma ótima arma, já no comecinho do jogo. Se gostou, deixe aquele like e se inscreva para dar aquela força. Valeu!